Música Boa tarde, leia sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14 Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual se for concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbítero. A descoberta e utilização dos dons espirituais promove fortalecimento espiritual, maturidade, alegria, paz, preparo para a vinda de Cristo, proteção contra os ataques do inimigo e o crescimento da igreja. Por essas razões, a palavra de Deus nos motiva a conhecer e usar os dons espirituais. 1 Coríntios 12, 1 e versículo 31 O cristão convertido não delega a atividade de evangelizar, pelo contrário, usa a influência pessoal, os dons, o tempo e os recursos para expandir o reino de Deus na Terra. Tenham todos uma boa tarde e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.